Pois bem, saludações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a mecânica clássica. Então, aqui nós temos, isso é M, massa multiplicado por zero vetor, é igual a zero vetor. Então, nós já sabemos desse resultado, de modo que nós podemos escrever o toque como R, produtor vetorial, com uma diferencial total, perdão, com a diferencial do momento linear em relação ao tempo. Nós também sabemos, com base na mecânica clássica, nós também sabemos, com base na mecânica clássica, que nós sabemos que a força, conforme estabelecido pela segunda lei de Newton, é definida como a derivada do momento linear em relação ao tempo. De modo que nós podemos escrever o toque como o vetor R, produto vetorial, força. Então, se nós admitirmos aqui o toque, subíndice I, onde o subíndice I indica as partículas, as partículas, cada partícula, o material dotado de massa N. Então, nós temos aqui R, subíndice I, produto vetorial com F, subíndice I. Então, esse I é igual a 1, 2, 3, até a N maiúscula. Então, voltando para a nossa discussão, nós temos a seguinte situação, nós temos 0 igual ao somatório, no subíndice I, variando de 1 até a N maiúscula, vetor delta teta, produto escalar com R, I, produto vetorial com força F, subíndice I. Esse operador de soma em espaço discreto não atua sobre o delta teta, o vetor delta teta, associado à rotação, uma vez que ele não depende do sistema, este tal vetor não depende do subíndice de soma I, de modo que, sem qualquer perda de generalidade, podemos reescrever como delta teta, produto escalar, aqui o somatório, o subíndice I variando de 1 até N, R, subíndice I, produto vetorial com o vetor F, subíndice I. Pois bem, então aqui nós temos esta definição do torque para a iésima partícula. Então, vamos escrever cuidadosamente o torque para a iésima partícula. Então, aqui nós temos zero igual a delta teta, produto escalar com o somatório no subíndice I, variando de 1 até N maiúscula, o torque sobre o subíndice I, o torque com o subíndice I, e o operador de soma em espaço discreto atuando sobre o subíndice I, aqui na grandeza vetorial torque, onde I varia de 1 até N, onde N é o número de partículas, de materiais, cada uma dotada como uma determinada massa. Pois bem, então, aqui, se nós admitirmos que delta teta é um vetor diferente de zero vetor, diferente de zero vetor, então nós devemos entender que este produto escalar só é verdadeiro, efetivamente verdadeiro, se o segundo vetor é igual a zero vetor. Então, isso implica, logicamente, que o somatório no subíndice I, variando de 1 até N maiúscula, torque subíndice I, esse sim é igual a zero vetor. Então, isso é equivalente a escrever somatório no subíndice I, variando de 1 até N maiúsculo, R subíndice I, produto vetorial com F subíndice I, isso é igual a zero vetor. Muito bem, o que isso indica? Isso indica para nós que o somatório no subíndice I, variando de 1 até N maiúsculo do torque, subíndice I igual a zero vetor, pode ser reescrito como somatório no subíndice I, variando de 1 até N maiúsculo, derivada do momento angular, subíndice I em relação ao tempo, e isso é igual a zero vetor. Então, aqui nós podemos reescrever da seguinte forma. vamos escrever da seguinte forma, vamos fazer, considerar que o resultado, este resultado é invariante, sob troca, sob troca, na ordem de aplicação dos operadores, no caso, o operador de soma, espaço discreto, e o operador diferencial em relação ao tempo. De modo que podemos escrever, somatório no subíndice I, variando de 1 até N maiúsculo, derivada em relação ao tempo, aplicada sobre o momento angular, subíndice I, isso é igual a diferencial em relação ao tempo, aqui o somatório no subíndice I, variando de 1 até N maiúsculo, L subíndice I, esse L subíndice I indicando o momento angular associado à iésima partícula, isso é igual a zero vetor. E também podemos definir que o momento angular total, o momento angular total é igual ao momento angular da partícula número 1, mais o momento angular da partícula número 2, mais o momento angular da partícula número 3, até o momento angular da eniésima partícula, a partícula número N maiúsculo, de modo que o momento angular total pode ser expresso como somatório no subíndice I, variando de 1 até N maiúsculo, L subíndice I. Pois bem, então nós temos como consequência que a derivada em relação ao tempo, associada ao momento angular total, ou seja, a derivada em relação ao tempo aplicado ao momento angular total, é igual a zero vetor. Isso implica que o momento angular total, aqui expresso como somatório, no subíndice I variando de 1 até N subíndice I, ele é constante no tempo. constante no tempo. Se é constante no tempo, então nós podemos escrever a seguinte expressão. Muito bem, vamos encerrar a aula das pontas e retomaremos oportunamente. Muito obrigado. 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 Obrigado.